Vamos começar? Agora é com você. Apostas em mãos, bolas posicionadas, estamos na torcida. Sorteio do Super 7, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vamos ao sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola laranja, número 9, com o traço diferenciador embaixo do número. A bola já foi colocada no suporte, desceu automaticamente. O globo foi identificado para o sorteio da segunda coluna, ou seja, a coluna número 2 do Super 7. O globo segue girando, a nossa câmera pode mostrar no detalhe, já que a bola desceu automaticamente. 10 bolas sendo embaralhadas, 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vamos seguir agora com o sorteio do número correspondente à coluna número 2. Temos aí o número sorteado, bola preta, número 7. Você conferindo cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola no suporte, o globo identificado agora para o número correspondente, o sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte para você, lembrando que você ganha a partir de 3 acertos no Super 7. Muito bem, vamos mostrar, bola azul, número 5. Aí está a Priscila, nossa garota da sorte, mostrando no detalhe. Bola no suporte, o globo sendo identificado agora para o sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola azul, número 5. Calma, você ainda tem chances no Super 7. Agora, passaremos ao sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola no suporte, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola preta, número 7. Aí está no detalhe, muito bem. Bola no suporte, o globo já devidamente identificado, agora para o sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola no suporte, bola posicionada, agora sim, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Como é que se está indo, hein? Boa sorte! Todos na expectativa. Bola marrom, número 4. E agora, passaremos ao sorteio da última coluna. Sorteio do número correspondente à coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte para você! E o número sorteado, bola cinza, número 8. Obrigado, Priscila. Vamos conferir os números sorteados no concurso 178 do Super 7. Na coluna 1, 9. Coluna 2, 7. Coluna 3, 5. Coluna 4, 5. Coluna 5, 7. Coluna 6, 4. E coluna 7, 8. As auditoras confirmam os números sorteados no Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta? Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte!